Seu Globo não ganhou Ele só pensa no resultado Num penalti declarado Que devia ser marcado E o árbitro não marcou Ele ficou muito aflito Até penso que chorou Ainda disparou o tipo Se metesse o apito no sítio que ele indicou Seu Globo não ganhou Chega a casa chatear Rodam pratos pelo ar Fica tudo sem jantar Está o caldo entornado Seu Globo não ganhou Chega a casa chatear Rodam pratos pelo ar Fica tudo sem jantar Está o caldo entornado Uma grande confusão Eu nem sei bem como é que foi Ele foi para o pé da vedação Diz o árbitro que és um ladrão E também é um grande avói Quando o jogo terminou Quando o jogo terminou Para o árbitro assim falou O rolá ou o mal me queres Tu queres saber quem sou E à noite para onde eu vou Pergunta à tua mulher Seu Globo não ganhou Seu Globo não ganhou Chega a casa chateado Rodam pratos pelo ar Seu Globo não ganhou Seu Globo não ganhou Seu Globo não ganhou Chega a casa chateado Rodam pratos pelo ar Fica tudo sem jantar Está o caldo entornado Seu Globo não ganhou Chega a casa chateado Rodam pratos pelo ar Fica tudo sem jantar, está o caldo encurrado Uma grande confusão, nem sei bem como é que foi Ele foi para o pé da votação, disse o árbitro que és um ladrão E também um grande avô Quando o jogo terminou, para o árbitro assim falou Ouve lá ou mal que era, se quer saber quem sou Pergunta à tua mulher Se o seu clube não ganhou Chega a casa o seu teatro Roda os pratos pelo ar Fica tudo sem jantar, está o caldo encurrado Se o seu clube não ganhou Chega a casa o seu teatro Roda um prato pelo ar Casei com uma flana que é difícil de adorar Tem feito a vida negra com a mania de mandar Todo dia quer que eu lhe vá, compra o supermercado Para ele eu sou apenas só um simples mal mandado Oh marido vai-me a compra, vai-me a compra, vai-me a compra Oh marido vai-me a compra, faz-me lá este favor Se não me for já compra, há compra como eu te mando Eu agarro no telefone e chamo cá o vendedor Oh marido vai-me a compra, faz-me lá este favor Se não me for já compra, há compra como eu te mando Eu agarro no telefone e chamo cá o vendedor De tantas vezes vir à compra, ando fraco das canetas Desconfio qualquer dia, qualquer que os amuletas Estou parto de vir à compra, se um dia me dá na gana Faço-lhe algum avio que dê para toda a semana Oh marido vai-me a compra, vai-me a compra, vai-me a compra Oh marido vai-me a compra, faz-me lá este favor Se não me for já compra, há compra como eu te mando Eu agarro no telefone e chamo cá o vendedor Oh marido vai-me a compra, vai-me a compra, vai-me a compra Oh marido vai-me a compra, faz-me lá este favor Se não me for já compra, há compra como eu te mando Eu agarro no telefone e chamo cá o vendedor Casei com uma flana que é difícil de adorar Tem feito a vida negra com a mania de mandar Todo dia é que é que eu lhe vá, vão para o supermercado Para ele eu sou apenas, só um simples, só mandado